Descendo a ria, chuelo em direção à beira do lago Tiresias encontrou um ser que agonizava Ó, vidente não é uma, mas duas psiquês entrelaçadas Unidas pelas... O rapinheiro, que é um riff de boizinho, eu queria fazer um poema deles aqui Pra deixar uma vez que todos, é um fofinho que fez um ponto E tinha um bobote amarelo, com pó amarelo, manga de manga Música de voar Faltinho, faltinho, faltinho Invernia O andrógeno de Platão não era tão feliz assim Pois havendo duas cabeças, haverá sempre duas sentenças Fizeram bem os deuses em separá-las Quando uma tem mais força, arrasta a outra consigo E se a força é equilibrada, ambas não saem do lugar Faltinho, 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 faltinho 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 Faltinho